de falar do galo na turma do bate-bola chegando com as informações do Atlético Rubens Júnior. Tudo bem Rubinho? Tudo bem Léo, boa noite a você, ao Everton Guimarães, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando seis horas com trinta e dois minutos, uma sexta-feira quente para o Atlético, viu Léo? Não só fechando a preparação pro grande jogo de amanhã contra o Flamengo, às nove da noite no Independência, o Filipão em busca do seu primeiro resultado positivo, mas com a presença do presidente na cidade do galo, Sérgio Coelho, e a permanência sendo selada do Rodrigo Caetano, havia sim a possibilidade real do Rodrigo Caetano deixar o Atlético antes do término do contrato, mas com esse acordo selado, a garantia do presidente, o Rodrigo Caetano permanece no Atlético até o final de dois mil e vinte e seis, foi o que reuniu hoje a tarde o presidente Sérgio Coelho e as diretrizes foram tomadas e agora o Rodrigo Caetano pode planejar e o Atlético dentro de todo o seu projeto para os próximos anos, Léo? Olha, eu tenho uma uma visão sobre o Rodrigo Caetano, que ela não é de hoje, né? Ela já é de alguns anos, pelos trabalhos que ele fez, os bons e os ruins, né? Faz parte da vida de quem trabalha no futebol, dificilmente o cara vive acertando num cargo na direção de futebol. Mas o Rodrigo Caetano, ele está entre os melhores, entre os mais badalados, entre os mais, né? É... os caras mais procurados, né? No futebol brasileiro. Pelo que ele fez no Atlético, as coisas boas, hoje o trabalho não repercute bem, é verdade, o time não tá bem, cobrança vem pra comissão, vai pra direção de futebol também. Mas acha, ô HG, que a gente precisa colocar duas coisas. Pro torcedor que nesse momento fala, ah não, tá vendo? Não vai mudar nada e tal. Gente, pra ter uma mudança, seja no Atlético, seja na minha vida, na do HG, do Rubem Júnior, a gente tem que sempre tentar mudar pra melhor. Se hoje o Atlético olhar pro mercado, ele consegue ver um diretor de futebol, cara que tá voando, né? Num grande momento, que seria bom pro clube financeiramente, porque ia gastar menos do que gasta com o Caetano, que traria pro Atlético grandes negócios que o Rodrigo Caetano não conseguiria trazer, que conseguiria fazer a coisa funcionar mais dentro do clube, pra tirar mais dos jogadores, se o Rodrigo não tá conseguindo fazer. Não tem, gente. Não tem. Com toda a sinceridade, não tem. Então, esse já é o primeiro, a primeira questão. Não tem concorrência. E o Rodrigo Caetano, que neste momento, precisa de cobrança, como todo mundo no Atlético precisa, porque o ano até agora, é um ano de fracassos. O ano até agora do Atlético é um ano muito frustrante. E vem aí agora um jogo duríssimo contra o Flamengo e depois a decisão do ano, que é o mata-mata na Libertadores com o Palmeiras. Mas o Rodrigo Caetano, HG, nunca escondeu como o Atlético trabalhou depois de 21. Porque terminou 21, era estátua pro Rodrigo Caetano. Porque o Timasco que montou o 2021. Depois dali, era não gastar, buscar negócios em que o Atlético não tivesse que colocar dinheiro pra contratar e ainda reduzir a folha. Aí, cara, é lógico, fica difícil pro Rodrigo Caetano, ficaria difícil pra qualquer outro. Olha, o Léo, o Rodrigo Caetano, ele, pra mim, se ele sai do Atlético, o Atlético teria uma grande perda. Só pra ser uma ideia, o Palmeiras tem o Anderson Barros e estão pedindo a cabeça dele lá no São Paulo, por mais que tenha levado, ah, o Pato foi, o Rames Rodrigues, estão tentando o Lucas e tal. Eh, muito questionado também, né, que é o Rui Costa, ex-atlético, eh, e acho o Rodrigo Caetano, pelo menos, eh, o que eu penso de, de diretores de futebol, ele tá num seleto grupo de, no máximo, três, dois deles, Alexandre Matos e o, e, e o próprio Rodrigo Caetano. Pensa futebol, rodado, conhece, respeitado pelos jogadores, respeitado pelos agentes dos jogadores, muita bronca que não vazou de dentro do clube nesse período de vinte e dois e vinte e três, foi porque ele segurou, então, eh, talvez seja a melhor notícia do dia, não privilegia ninguém com a informação, ninguém, é muito sério, às vezes até demais, mas é bom que seja assim, agora, o Atlético anuncia a permanência dele, mas que ninguém se meta no trabalho dele, porque diretor de comunicação não tem que se meter, CEO do clube não tem que se meter, o próprio presidente Sérgio, eh, Sérgio, Sérgio Coelho não tem que se meter, é cada um na sua, processos feitos, bem executados, o marketing do Atlético, cê não faz, não pinça uma crítica ao marketing do Atlético, por quê? Tem um baita profissional, que é o Leandro Figueiredo, na direção de futebol Atlético, tem um baita profissional, que é o Rodrigo Caetano, ah, mas ele é chato, dane-se, mas ele é bom, vai errar e vai acertar como todos os outros, mas convenhamos, Léo, ele mais acertou do que errou nessa, nesse período de Atlético. Até mesmo porque fica muito marcado, qualquer diretor de futebol, o Alexandre Matos mesmo teve muito essa pecha, né, de que com dinheiro fica fácil contratar, só que não é, não procede lá no cap. Não, não é, e o Everton, a função do diretor de futebol, ela não é simplesmente contratar jogador. Ou demitir, né? Tem o dia a dia, tem o grupo ali no dia a dia, e por isso, inclusive, eu, eu não gosto do trabalho do Caetano hoje, eu acho que ele tá devendo, porque se o Atlético troca treinador, se tem, se o grupo não tá entregando e tudo, ele é muito experiente, muito respeitado pra fazer as coisas funcionarem lá. Então, eu não acho que a gente pode ficar cobrando de quem não tem capacidade, mas ele tem, olha pros trabalhos que ele já fez, então, neste momento, eu sei que vai ter torcedor que vai torcer o nariz pro Rodrigo Caetano, mas gente, o Rodrigo Caetano é hoje um dos melhores do futebol brasileiro. E outra coisa, ele sabe exatamente onde ele tá pisando. Ah, o Atlético virou safo, ele sabe. Ah, o Atlético agora, os, os quatro R's agora são donos da safo do Atlético, ele sabe. Quando ele, quando, como esses caras comandam o clube, ele sabe. Onde que o clube tá devendo, ele sabe. Então, não vai ser um diretor de futebol pra chegar outro aqui e falar, peraí, como é que isso era feito? Não, eu acho que tem que fazer assim, não, eu gostaria. Então, eu vejo muito mais vantagem na permanência do Caetano do que em desvantagem. Eu também vejo e e e acho que uma ótima notícia para o dia, aliás, eu já vi em alguns dias aqui, tanto no Bem Bolado com HG, eu falei no Bastidores, o Atlético não pode perder o Rodrigo Caetano. Quem pensa futebol como poucos dentro do clube, do do corpo diretivo, é ele. Sabe, então, ele conhece, ele é respeitado, o Atlético acerta muito na permanência dele. Tomara, tomara que respeitem, bom, esta hierarquia dentro do 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 departamento que ele atua, porque eu acho que tem muito a somar, principalmente agora, com o clube sendo saf, Léo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri